E aí, gente, hoje vamos falar sobre Jogo Perigoso, que tá aí disponível na Netflix. É um filme de 2017. Eu já tinha assistido, mas eu não tinha dado muita importância, até que resolvi reassistir pra ver o que eu achava. E gostei mais, assim, é que ele é do Stephen King, então ele tem várias coisas diferentes, várias coisas sobrenaturais, enfim, assim, várias coisas peculiares, assim, né, do Stephen King. Aí aqui a gente tem o Bruce Greenwood, que ele faz ali o Gerald, que é um cara, assim, mais velho, que tá com algumas dificuldades. E a gente tem a Jessie, que ela é uma mulher, assim, mais nova, que casou com esse cara e tal, e ela tem alguns problemas que até então a gente não sabe, mas o relacionamento deles não tá indo muito bem, e eles resolvem ir lá pra uma casa afastada, num campo, pra conseguir fazer, tipo, um jogo sexual lá, pra ver se se volta aquela magia lá do relacionamento. Só que quando acontece isso, acaba acontecendo, né, uma fatalidade ali, que a gente vai assistir. Só que então a Jessie se vê numa situação muito complicada, que ela vai ter que resolver o que ela vai fazer ali, e os traumas dela começam a aflorar. Aí a gente vai descobrir o porquê disso, o porquê daquilo, então tudo começa a se conectar. Então é um filme, assim, bom, mas eu não achei, nossa, que perfeito. Mas é um filme bom, vale a pena assistir. Tchau.